Sai daqui assim bora Pode mexer no fio da mão Acordar a internet dele Ele vai brigar com você Não Não vai não Tá aqui jogado Olha aqui Olha esse quarto Tá avançado Deixa eu ver aqui É assim bora Sai daqui bora É que ele tá suja Deixa eu dar uma limpada Vou deixar aqui ali Deixa eu ver O que a gente pode fazer aqui nesse quarto É não olha muito não viu Que ele já tá olhando pra nós É Você para de olhar Sim É mas tá tão bagunçado O que a gente pode fazer pra bagunçar mais Deixa eu ver aqui em cima Pera aí Olha lá Aqui em cima não tem nada pra fazer Nada Olha aí ó Tá passando um julho É bom aqui de perda pra ver melhor Nem dito É Agora sai da minha frente Eu quero assistir Sai da minha frente Vai sim bora Sai da minha frente Tá bom Tá bom bico Tá bom E o seu mano Tem nada pra fazer Não vai ficar aí com esse celular filmando Hein Larga esse celular Vamos assistir junto comigo aí Vai vamos 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 Vai sim bora Pesa daí Pesa daí Pesa daí Gostaram do vídeo pessoal? Curta Compartilhe Se inscreva no nosso canal Tchau Tchau